Hahahaha Fala no mecate! Feliz com vocês, eu me chamo Henrique Silva E seja bem vindo ao canal Descarado Boa rapaziada! Hoje eu fui desafiado a entrar numa casa Onde um inserto de bunda mole aí fala que é assombrada mano E eu já vou logo dizendo aqui pra vocês aqui no começo do vídeo Que eu não acredito em nada disso daí né mano Esse negócio da assombração, espírito, visagem Mas enfim, falaram que se eu entrasse nessa casa Eu era corajoso, que eu não ia ter coragem de entrar lá E mano, vocês sabem que eu sou descarado Eu vou entrar e vou provar pra esses bunda mole E eu entro e não tem nada lá dentro mano Isso daí é tudo de ilusão aqui ó Na cabecinha deles mano Há mais ou menos aí ó, há um mês atrás Tem um gurizão aí que conseguiu Mas não sei como é que ele conseguiu Mas ele fica me desafiando cara Pra mim nessa casa abandonada Que é esse bunda mole aqui ó Eu quero que tu explique pra quem tá em casa O que que tem nessa casa mano Bom, o que que aconteceu? Eu desafiei o Henrique aqui mano a vir nessa casa Porque eu tenho certeza que ele não tem coragem de entrar lá mano E lá naquela casa aconteceu o seguinte Tinha um cara, matou a família inteira dele E depois se suicidou, tá ligado? Quem entra naquela casa mano O espírito segue, derruba os bagulho em casa Eu tô falando isso porque O Arthur dando a motorizada Entrou lá mano E o bicho ficou uma semana Tendo pesadelo, tá ligado? Uma semana O bicho falou que nunca mais ia gravar comigo Que ia falar pra mãe dele Que eu tinha feito macumba pra ele Mano e aí se o pescador entrar nessa casa hoje mano Eu falo que ele é o descarado mesmo mano Se ele diz que eu não entro né mano Então vamos ver né Tô aqui também com o Arthur aqui da motorizada né Que ele disse que ficou aí uma semana aí Tendo pesadelo Mas fiquei porra Tá, então quer dizer que se tu voltar hoje de novo lá Tu vai ficar com mais pesadelo de novo Não, porque não tá à noite Já não foi três horas da manhã velho Ai meu Deus Três horas da manhã é a hora do espírito vai dizer É, três horas da manhã É porque aquela casa é apelidada com espíritos da manhã-noite Então já vou pedindo pra vocês aí ó Pra se inscreverem no canal mano Pra quem não é inscrito né Pra você aí ó Que tá do outro lado da telinha mano Porque a gente tem uma meta de cem mil inscritos Eu sei que vocês conseguem Vocês são fodas Então já vai deixando aquele likezão maroto pra nós também mano E se inscrevendo no canal da rapaziada Que vai tá aqui ó No primeiro link da descrição mano Pelo que eu tô vendo aqui ó Tem um mato bem fechado E segundo eles essa casa fica pra trás Quer dizer É uma casa de um milhão de reais né mano Um milhão e seiscentos mil Um milhão e seiscentos mil Um milhão e seiscentos mil Então é muito grande Tem piscina será? Não tem Enorme Então agora vou preparar o dronezinho então E vou sobrevoar a mansão assombrada Dronezinho no alto né mano Desculpem aí ó Se vocês estão escutando esse som de fundo Mas é que a gente tá aqui bem do lado de uma avenida mano Então vamos subir esse dronezinho então agora aqui ó E vamos ver se a gente consegue ver essa casa aí né mano E os guris de sério que assombrada né Não sei Dá pra ser umas partezinhas dela Umas partezinhas porque tem bastante mato né Sim A casa tá desativada há quanto tempo que vocês falaram? 22 anos 22 anos desativada mano Tem 100 anos Tem 100 anos Tem mais de 100 anos Noooo Naquela torre tinha um cara assistindo lá É Cara a casa é isso daqui tudo mano É tudo isso aí tudo Parece que ela tem um cemitério no lado da casa É Não parece que tem um cemitério Tem tipo umas covas aí Tá louco Então rapaziada Essa é a casa que os moleque falaram mano Vou dar mais uma abaixada aqui ó Tem nada aqui? Não Aparentemente não Perdeu o drone? Perdi o sinal do drone aqui né mano Mas já reconectamos de novo Então vou fazer assim rapaziada Nós vamos entrar lá na casa Agora que a gente já viu onde é Certinho E a hora que eu chegar lá Eu tento dar mais uma mapeada Mais uma filmada Pode ser Mas fica melhor né Isso fica melhor E eu quero ver essa piscina aí E esse farol que tem lá em cima que vocês falaram Farol é muito sombrio O farol foi onde a gente pegou o cara que tava assombrando a gente Tá assistindo a gente Beleza Já entramos então aqui dentro da casa né mano Claro que eu não filmei aqui o começo da casa aqui Que que é pra não divulgar o local né mano A casa tá bem depredada cara pelo pouco que eu vi Mas já vou deixar o desafio aqui no começo do vídeo mano Pra se você que tá em casa agora assistindo o vídeo mano Querer que a gente volte aqui de madrugada Meia noite 3 horas da manhã sei lá Deixa aqui nos comentários aqui mano E deixa o like Que com certeza eu vou voltar aqui de noite E lembrando aqui também que a gente vai entrar na casa né Já tá bem quebrada né Mas a gente não vai mexer em nada Porque o intuito do vídeo É só a gente entrar aqui né mano E mostrar pra vocês aqui o local aqui Que os molecotes aqui falaram aqui que a mansão é assombrada mano E como eu fui desafiado né velho Eu vim aqui pra dar uma olhada né Claro a gente vem de dia aqui dar uma mapeada E se porventura vocês quiserem A gente vem e volta aqui no noturno E essa escadinha aqui cara Já dá pra ver né mano Por esse tipo de piso aqui ó Caquinho Já dá pra ver que tem milhares de anos essa casa né mano E cara ela tá só por um fio Porque ela tá caindo toda mano ali Olha essa janela São bem antigas mano Olha Então vamos adentrar agora aqui dentro da casa né mano Essa escadinha aqui cara Nossa muito cabulosa Janelinha Vou ter que cuidar pra não ter aranha né mano Cara esse daqui tá Só que o seguinte cara Aqui tá bem escuro Só que o bom que essa câmera aqui Ela tem o ISO bom né Então ela fica bem clarinha Que nem aqui Mas tá bem escuro mano E o assoalho da casa sumiu né mano aí Tá tudo arrebentado já velho Tem algumas pichação aqui ó Coisa e tal E lembrando rapaziada A gente não vai mexer em nada Só vamos entrar né Fazer o vídeo pra vocês Agora o que eu vou falar pra vocês É bem sério mano Esse tipo aqui ó De cartilagem Que é tipo um Sei lá um piso no teto mano É de muitos anos cara Tinha na casa da minha avó mano Cara a minha avózinha Era bem antiga mesmo cara Ó Essa cartilagem aqui mano Esse aqui é muito antigo velho Não se usa isso daqui Há mais de 50 anos E como vocês podem ver né mano Tem fogo aqui tem ó Improvável né mano E ainda eu vim de chinelo né mano Que bosta né Esse fichinho aqui tá todo quebradíssimo mano Não entendi como é que tem Esse aqui né Tá isso daqui era pra ser o que? Será que era pra ser um quarto? É Entra aí Arthur Entra Nossa quase que eu caí mano agora Deixa eu repetir Mano Olha esse guarda roupa ainda velho aí ó Casa bem úmida ó Caraca mano E como pode ver mano Como as coisas daquela época são boas cara Olha aqui cara Quantos anos faz ainda pode Boazinha tá vendo? Tem até Olha ali Que isso? Que que é isso daqui Não sei o que que é Tem uma tampa de vaso 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 Deixa eu ver Ah os de madeirinha mano 3 e 5 Olha ali Deixa eu ver Cara de que idade que deve ser isso aqui mano Não vai pegar na câmera Itageli Itageli Não sei nem se existe mas Olha só Era feito de arame Arame bem antigo mano Olha cheio de aranha Cheio de aranha Cheio de aranha Cara é muito antiga essa casa aqui E essa daqui é só a primeira casa Que os meninos dizem que tem mais casas aqui ao redor Tá avaliado em quantos mil que tu falou aqui? 1 milhão e 600 mil 1 milhão e 600 mil 1 milhão e 600 mil? Caraca E quanto tempo? E a prazo Pagando a prazo é 2 milhões Caraca mano Nossa se eu soubesse Tinha trazido uma lanterna Porque tá bem escuro aqui Cuidado aí viadão Dois não fica avisando no meu lugar Ai cara não caneta não Tem banheiro? Tem banheiro enorme Tem banheiro? Cuida pra não vim dois daqui Senão vocês vão quebrar tudo daqui Pó Cara se o cara quebrar aqui O cara quer ir lá pra baixo Tem o que? Tem o que? Nossa louco que banheiro gigante Que loucura Nossa mano olha só velho Nossa que banheiro Não tinha visto aqui Caraca velho Caraca velho Mas a gente tinha entrado aqui Cara e o que que esse giro tudo quebrado aqui no chão mano? Hum quem sabe Nossa mano que louco Era o boxe Era o boxe? Isso boa mano Era o boxe Cara mas por que que tinha dois vasos mano? Um banheiro só Verdade Estranho né? Estranho Um bagulhinho pra voltar o pacu Bem antigo Mano isso aqui é muito antigo Isso aqui é antigo? Hum Que que esse aqui será? Tá novo Isso aqui é uma luminária mano Uma luminária será? Isso daqui sempre é visto em casa abandonada né? A casa fica parada e entra aqui os moradores de rua sei lá ladrões E acaba roubando toda a xiação né mano então a casa já não tem mais xiação nenhuma Isso daqui tá muito perigoso mano Que se pisar aqui ó segundo os meninos falar que cai lá no porão Não sei Mano eu queria ir nesse porão aí velho quero dar uma olhada nesse porão E aqui é a cozinha eu vou conferir Aqui será que era pra ser a cozinha? Lá em cima Agora vou contar pra ti lá de verdade Lá em cima no segundo andar Eu já vim aqui outras vezes nessa casa de noite Ninguém nunca subiu o TH nem de dia nem de noite Porque falamos que lá em cima Aqui nesse quarto o quarto deve tá mais ou menos aqui ó Era onde dormia o cara que matou todo mundo E falaram mano que o espírito dele tá ali ainda beleza? E o que ele falou é que aqui em cima aqui é o segundo andar né mano Que a casa aqui é bem alta Aqui ó foi a escada improvisada que eles usaram né Pra tentar subir no segundo andar Mas como eu digo pra vocês mano que tá muito podo isso daqui velho Vem aqui Tá quebrando só Se a gente for pisando na esquina tá ligado? Nas quilha isso Se a gente for pisando na esquina quem sabe dá Mas vamos fazer o seguinte Eu acho que como a parte lá em cima é mais assustadora Muito mais Então vamos vir aqui de noite Vamos deixar pra noite E eu vi que aqui também tem mais uma entrada mano aqui ó Passando aqui direto aqui ó Vamos ver o que que é isso aqui É princípio ser um banheiro Quantos banheiros são muito grandes Já vimos dois Isso aqui é a casa da frente É pequena ainda Aqui é outro banheiro Tem um móvel aqui Tem outro vaso aqui também mano Mano tem muito banheiro nessa casa Ui vaso preto Dois vasos Por que todo banheiro tem dois vasos né Não sei mano Isso é coisa de rico né Provavelmente aqui tinha um espelho e era um fundo falso Caraca mano Que loucura Tinha um espelho assim e um fundo falso Verdade Isso Que loucura mano Isso era provável antigamente que não tinha cofre Isso Aí eles escondiam coisinha nas paredes Bem nessa mesmo Então agora aqui a gente vai pra parte de fora então né mano Mas e que que é isso mano Eu também não sei cara Acho que era uma churrasqueira Churrasqueira? Ah era Olha ali Ah é Cara é antigo mano Cara tem outro aqui ó Outro aqui ó Nossa outra churrasqueira Nunca tinha visto Por isso que eu digo pra vocês Como a mansão ela é muito grande Acaba que tu veio aqui e passa despercebido Tu não vê? Passa Olha aqui Ui caralho Tem muita aranha aqui dentro Mas aqui ó Era onde colocava as madeiras Não era nem carvão cara Não era nem carvão né Colocava as madeiras pra dentro Primeira vez que eu vejo sério E tu disse que tinha uma piscina né Onde é que é essa piscina? Isso Tem tudo certo ó Confesso pra vocês que essa casa aqui de dia cara Não dá muito medo assim né Só que ela é bem assustadora né Por ela ser muito antiga né E segundo eles aqui é uma piscina aqui embaixo Olha o telhado mano Tem como entrar lá? Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui pra galera Peraí Aparentemente um bebe Nossa mano Olha o tamanho disso Cara eles fizeram essa telha aqui pra preservar a piscina mano Cara não tem como descer lá, será mano? Tem, tem mano Mas é foda até alguma coisa aqui assim Ai que loucura Esse negócio aqui é novo mano Que eles fizeram Eu acho que a imobiliária que tá vendendo a casa Fez essa proteção aqui ó Pra preservar a piscina né mano Porque se não isso é isso de barranca tudo Eles acabam tendo prejuízo a margem da piscina né Mas é uma piscina muito antiga velho Mas dá pro cara andar até aqui em cima aqui mano Não sei né Dá nada, olha ali ó Dá nada Tudo quebrado né Agora andando aqui pela lateralzinha mano Aqui ó Ai carai Vamos então na casa do Segurança né que tu falou né Casa do cachorro Nossa enorme o cachorro era Cara ó, olha o tamanho desse cachorro mano Quer dizer, o tamanho da casa do cachorro né Se a casa é desse tamanho, imagina o tamanho do cachorro Como é que não era? Parece o meu quarto louco Meu Deus Ah, vamos descer por aqui e ir lá na casa lá ó Dá pra descer por aqui? Dá, é só pular lá embaixo Então vamos pula então Vai Ele disse que esse acesso aqui é melhor né mano Que se a gente pula aqui a gente consegue chegar lá na casa do segurança né Quer dizer, doei e segurança né Aqui então é a casa do segurança né mano Que possivelmente os moleque falaram ali que Ele se matou enforcado né E os mãos na mola já subiram mano ó Aqui tem uma porta aqui ó Que? Tem gente morando lá em cima? Morador? É de rua, é de rua É de rua Ai caralho esse bíblio Tem uma lateral da porta caralho Vamos sair daqui daqui Líder Líder Nele Legenda Adriana Zanotto